Quem é você? E o que você quer de mim? O destino é o senhor do homem. Mas eu controlo seu destino. Acho que estou perdendo a razão. Oh, senhor. Ah, é mim. E tomarei o que me pertença. Abaixe isso. Paxton, afaste-se. Eu juro por Deus que vou usar isso. Isso mesmo, juro por Deus. Mas ele não pode ajudá-lo. Você me pertence. Anália, covarde.